Uma rua em Toflotone tem chamado a atenção de quem passa por ela. O local é tomado pelas cores da seleção brasileira com aproximação da Copa do Mundo rumo ao Exa. Os moradores mantêm a tradição há 20 anos e estes entusiasmados com a conquista do Exa, eles estão, né? Fantone Pesso e Vitor Cui foram conhecer, acompanhar de perto como é que está a ornamentação lá. Trouxeram pra gente aqui. Fala, Fantone! A Rua Oliveira, na Vila Ramos, tem uma tradição de ser enfeitada toda a Copa. Essa é uma tradição que já dura 20 anos. Começou com o ano em que o Brasil, ou a edição em que o Brasil ganhou o Penta. Olha que coisa forte, hein? Desde então, os moradores, toda a edição da Copa do Mundo, eles fazem isso aqui, ó, enfeitam. Claro que ainda não está pronto, faltam alguns dias para a abertura da Copa, eles ainda vão terminar a ornamentação. Mas é uma atividade que envolve homens, mulheres, crianças. Todos os vizinhos da rua participam de forma direta, indireta. Tem até gente de outras ruas que vem para cá para poder participar. E é tudo organizado de forma bem sincronizada. Eu vou conversar com a Dona Aninha. Dona Aninha, por que desse esforço todo? Não sei se você, como se diz, igual eu te falei, isso é o amor, né? Nós temos o amor à pátria. E aí nós temos todos os anos que nós estamos aqui para poder fazer esse trabalho aí, oferecendo todos os vizinhos, né? Às vezes eu tenho alguns que não conseguem ajudar, porque já estão na idade mais avançada. Mas nós fazemos para poder alegrar eles, né? Mas aí tem a meninada. Tem a meninada, tem a meninada ali que gosta também. Ontem, por exemplo, nós ficamos até uma hora da manhã. Fizemos uma ceia, fizemos oração para agradecer por aquele momento. E hoje nós estamos aqui continuando até terminar. É isso aí. Só para você ter uma ideia, o que acontece? Nas todas as edições da Copa, os moradores o que fazem? Eles colocam a televisão aqui no meio da rua, colocam as cadeiras. É uma plateia que se reúne para poder assistir os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. E esse ano é diferente. Continua aquele espírito de trazer o Hexa, de trazer a... Mas, Dona Aninha, independente de ganhar ou não, o importante... É participar. O importante é participar. E nós continuamos a trabalhar e se ganhou, a resenha continua. Continua a resenha, não vai parar. E tem aquele lado, né? Cerveja gelada, quente é só a carne. Vocês, inclusive, já ganharam dois prêmios. Dois prêmios. Ganhamos a primeira e a segunda. Essa reunião dos moradores, esse envolvimento dos moradores, não é só simplesmente por conta da Copa do Mundo, não. Tem outros eventos, tem outros encontros em que os moradores fazem. Dá para aproveitar, seu Antônio está aqui. Não precisa nem descer, não, seu Antônio. Vocês se reúnem, além da Copa do Mundo, em que outros eventos durante o ano? É, nos eventos, né? Fecha de junho, nós estamos juntos. Final de ano, né? Sempre passamos com a família e voltamos para cá mais tarde um pouco, né? Para continuar. A camisade, a rua é grande, né? Bastante amigo mesmo, né? Amigo não, parente, né? Não causa, né? Que até amigo, parceiro no limite. E todos os anos nós estamos juntos, né? Depender agora do Brasil, trazer para nós o Hexa, né? Vocês já são uma referência de comemoração, até de união de vizinhos. Isso, isso. Acabam os jogos, os outros vêm para cá, reuniram com nós. Nós juntamos aqui na rua com churrasquinha, cervejinha gelada, assistindo os jogos e continuamos a amizade. Então, olha só, que coisa interessante. Agora, quer ver uma coisa? Tem uma vizinha aqui que não é da rua. Deixa eu perguntar aqui. Como é que é para a senhora vir de outra rua para ornamentar aqui a Rua Livre? Eu sou criada aqui no bairro, né? Eu moro na rua que começa aqui. Então, assim, a gente já é acostumada a viver aqui. É como se for família mesmo. Convivo com o pessoal aqui como se fosse minha segunda família. Eu gosto muito, adoro participar disso aqui. É uma coisa muito boa para a gente, muito gratificante. Esse é o espírito dos moradores da Rua Oliveira, na Vila Ramos, na Zona Norte de Teoflotone. A ornamentação, a atividade, a terapia, a interatividade que gera o resultado. Bom, agora para a festa ficar melhor, só falta o Brasil trazer o Hexa. Então, nós vamos voltar aqui depois para ver como é que é a animação do pessoal para que o Brasil conquiste mais um troféu, mais uma Copa e dê alegria. Aliás, já são 20 anos e a última não trouxe boas notícias, não trouxe boas lembranças. Mas quem sabe essa no Catar? É, vai vir o Hexa, foi uma tona de sugestão para você aí, complementar a pauta. Fala para os moradores dessa rua aí para comprar aquela cartola, Lamonir, que é a que vem partida ao meio, né? Colocá-la na frente do muro, no meio da rua lá, encheu de carvão. Então, tacar fogo e comprar o frango, partilha ao meio e colocar os frangos para baixo, assim, a sã, sabe, Lamonir? É, tambor, aquele tambor partido ao meio, chama churrasqueira também? Chama? Eu chamo de tambor. É, se fizer churrasco, é churrasqueira, é verdade. E se fizer almoço, é o que? É fogão, então? Almoceira. Entendi, mas como eu estava dizendo antes de ser aqui interpelado, é, corta lá a cartola, compra do jeito que vocês quiserem, precisa ser cartola, não, pode ser do jeito que o Jari falou, faz no chão, põe tijolo, carvão, assa, e põe uma televisão lá para acompanhar o jogo lá, Fantônio, aí no fim da tarde você faz uma matéria lá, Fantônio. É, ué, e traz para nós aqui.